O Evangelho de hoje é de João, capítulo 15, versículos 9 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedir, diz ao Pai, em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, Salmatias foi escolhido por ser amigo de Jesus, seu apóstolo, e também porque ele se refere ao que Jesus afirma no Evangelho de hoje. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. No Evangelho de hoje estão presentes dois temas, o mandamento do amor, o mandamento e o amor. Pode parecer estranho insistir na fidelidade ao mandamento e ao mesmo tempo no amor. Com efeito, o amor é livre, espontâneo, ele se desenvolve com uma lei própria. E por isso o amor não tem necessidade de um mandamento. Pelo contrário, obrigar ao amor parece contradizer o próprio amor. O mandamento, em vez de fazer crescer, parece frear o amor. Mas Jesus não pensa assim. Ele sabe que para ser verdadeiro, o amor deve fazer a vontade do outro. Eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus ama o Pai aderindo continuamente à vontade do Pai. É um círculo virtuoso de progresso no amor. Para que a adesão à vontade de Deus seja verdadeira, é necessário que seja uma adesão ao seu amor. Para que o nosso amor possa progredir de verdade, é preciso que essa adesão de amor seja uma adesão à vontade de Deus. Em outras palavras, uma vez que amamos, procuramos fazer a vontade da pessoa amada. E uma vez que buscamos fazer a vontade do amado, progredimos no amor. Agradeçamos ao Senhor, que nos ordenou amar como Ele amou.